Música 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 Oh, God! O que é isso, MG? Dá bolão, dá bolão! Pode admitir Falar que o meu son Tá forte demais O meu son Tá forte demais O meu son Tá forte demais Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou É isso, MG! Dá bolão, dá bolão Pode admitir Falar que o meu son Tá forte demais O meu son Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Eu sou Um son Não, não, não Eu sou Eu sou Música 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 Música